Bom dia a todos, a todas, companheiro Tófano, queria agradecer em seu nome o convite da CDU e da Comissão de Meio Ambiente para a participação do Ministério das Cidades nesse debate. Queria cumprimentar nosso companheiro Afonso, as professoras Maria Lúcia e Karina e os professores, e dizer o seguinte, acho que do ponto de vista do Ministério das Cidades, esse debate de bairro ecológico, bairro sustentável, cidade sustentável, para nós é um debate extremamente relevante. As nossas cidades, elas são caracterizadas pela... os nossos rios são poluídos, a nossa população mora em favelas ou em palafitas, sem acesso ao saneamento, o nosso trânsito é caótico, o ar é poluído, falta arborização. Agora, a gente acha que o Brasil não está condenado a isso, não está condenado a sempre ter cidades dessa forma, cidades em que a gente tem um pedaço da cidade com toda a infraestrutura e com condições adequadas e a imensa maioria da cidade, a imensa maioria da população sem ter acesso a isso. Acho que a gente pode e deve sonhar com uma cidade que seja diferente, uma cidade que consiga abrigar toda a sua população e consiga abrigar essa população com condições dignas. Então, a gente não deve pensar que isso é uma utopia. Eu acho que é um sonho que a gente tem que perseguir, tem que ir atrás. Nessa audiência, a gente tem, acho que assim, a oportunidade de ouvir e debater com pessoas que têm dedicado a sua vida para essa discussão, tanto do ponto de vista do urbanismo quanto do direito. Temos a oportunidade de estar aqui junto com o pessoal do secretário de meio ambiente da prefeitura de São Luís, que tem propostas concretas de políticas públicas nesse campo, nessa linha. E eu queria só falar que o Ministério das Cidades veio aqui para ouvir. A gente quer participar, quer se integrar nesse esforço, nessa discussão junto com a Câmara dos Deputados, com o Legislativo, no esforço de toda a sociedade de construir cidades mais justas. Nós temos apoiado ações de regularização fundiária no Brasil inteiro, em que a componente do direito da moradia e do direito ambiental estão conjuntas, estão articuladas, estão presentes. Nós temos apoiado os municípios a construir seu plano diretor, que para nós é o grande pacto da cidade em favor e que deve ser feito em favor do direito à moradia e de um meio ambiente equilibrado para todos. E nessa audiência a gente veio aqui para mostrar a nossa solidariedade, para aprender e buscar subsídios para, junto com a Câmara dos Deputados, construir políticas e programas que apoiem os municípios na construção das cidades mais justas. Muito obrigado.